Os viadutos de entrada da cidade de Aragori ficam exatamente na divisa de 8 bairros, 4 do lado direito e 4 do lado esquerdo. A telespectadora não vai se identificar por questões de segurança, mas vai narrar pra gente o que acontece aqui, principalmente à noite. O que vocês já viram aqui? Ah, já vi muita coisa aqui. É, a gente dormindo aí, de madrugada aí, a gente passa aqui do Uberlândia pra cá, a gente morre de medo. O ônibus que traz o pessoal do Uberlândia para bem aqui próximo? É, bem próximo à Coringa ali. Como é que fica pra vocês mulheres atravessarem aqui durante a... Ah, é muito perigoso, né? A gente com o menino, é muito perigoso. Esse aqui é o único local que vocês têm pra fazer a travessia? É, é a travessia ir pro lado de lá. Fala uma coisa aqui, você já presenciou pessoas aqui usando droga, já perturbaram vocês, alguma coisa assim já aconteceu? Já aconteceu uma vez. Perguntar se eu tinha dinheiro, falei que não tinha. Insistindo, querendo. Tive que acelerar o passo. Tive que acelerar o passo e correr. Não tem iluminação. Não tem. É um dos fatores que faz com que as pessoas aproveitem disso, né? É. Eles querem segurança. Querem segurança. O senhor Valdeci é vigilante aqui na região e ninguém melhor do que ele pra narrar pra gente o que que acontece no local aqui durante a noite. Principalmente por falta da iluminação, né? É, porque a gente passa aqui pra ir pro serviço. De noite, você vê drogado, bagunça no local aqui. Pessoas passando. Tem que sair correndo porque não tem ninguém pra poder olhar isso aqui pela turma. O senhor faz ronda pelos quatro viadutos aqui? Não, é porque eu passo aqui, utilizo aqui, porque eu moro do lado de cá e utilizo pra poder ir pro meu serviço. Então eu passo aqui na média de sete horas, sete e meia, pra ir pro meu serviço, vejo as bagunças aqui e o povo com medo de passar por aqui porque não tem uma iluminação. Complicado a situação? Complicado. A DENIT fez isso aqui pra quê? Só pra pro carro passar? Pessoas não?